Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo qualquer veículo do seu amigo galera, gratuitamente, tá bom? É o método de você pegar carros, motos, aeronaves, veículos especiais do complexo, da boate, do galpão, né? Mas, né, frisando né, esses veículos especiais são diferentes desse método que eu vou mostrar aqui agora Galera, hoje pela manhã, né, a Rockstar andou trabalhando, botou aí, né, alguns hotfix e alguns métodos aí Informações, né, que a gente tem aqui, seria em um glitch que seria um bandito em good mod, ok? A duplicação solo da boate subiu, tá certo? E também, é, o método do GC2F aqui, tá? Senhorita Becker e dos serviços de motoclube ou de chefe lá, tá bom? Parece que subiu tudo, beleza? Então galera, também tem o método daquele do golpe de duplicar barra de ouro Que você tinha um esqueminha lá, que você pegava as barras de ouro, deixava a última e clicava de novo a pegar E aí elas restauravam novamente, beleza? É, informações aqui, dizem que subiu, correto? Pessoal, então galera, eu tô trazendo esse método aqui do GC2F, que está funcionando, tá bom? Temos duas versões pra fazer ele, uma do PS4, que vai ser essa, e a do Xbox One A do Xbox One eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí, tá certo? Então galera, pra fazer esse método aqui, eu estou numa sessão de convite Quem tá me ajudando aqui? Esse é o tal do Mula, tem muita gente que tem dó do Mula É o rato da febre amarela, é isso mesmo? É o meu amigo, olha lá, olha aí lá, morcegão É o meu amigo Bola King, valeu parceiro, obrigadão pela força Então a gente, né, obviamente, claro, precisa da ajuda de um amigo Obviamente pra pegar o carro, tá certo? Então eu vou estar pegando essa nave monstra aqui, moded do Bola King, beleza? Pra dar o exemplo pra vocês, tá certo galera? Então as configurações, pra mim pegar o veículo do amigo Seria, eu preciso ser associado do cassino Pra gente ter a opção de entrar, tá bom? No estacionamento aqui do cassino Então é só você ir lá, girar a roleta lá dentro E você já vira associado, tá bom? Paga 500 dólares lá e já vira associado Tá certo? Eu tenho que ter uma configuração Na verdade eu tenho que ter o centro de operação móvel E na configuração do centro de operação móvel Eu preciso deixar aqui no espaço 2, tá certo? Oficina de armas ou módulo vazio, beleza? Aí depois disso a gente consegue deixar aqui o armazém pessoal de veículos Onde a gente deixa um veículo que a gente vai perder Presta atenção, se você vai pegar um carro que você vai vender do seu amigo Compre um veículo e coloque dentro do centro de operação móvel Uma Fajo, um RH8 Se você vai pegar um carro módulo pode ser um carro de rua mesmo Que porra é isso aqui, mano? Macumba? Que louco, velho Maníaco Tá certo, galera? Então aqui é o seguinte Eu tenho uma Fajo aqui mesmo Eu comprei uma Fajo Você pode comprar um RH8 Eu poderia pegar um carro de rua Porque o carro que eu vou pegar do meu amigo É um carro módulo Não é pra vender Se você pega um carro que é pra vender do seu amigo com esse método aqui Ele vai ficar com o valor reduzido Tá certo? Se você usar um carro de rua pra pegar um veículo do seu amigo pra vender Beleza? Então aqui, galera Tô preparado agora Vamos fazer o seguinte O amigo precisa se preparar Tá certo? Então eu vou mostrar agora Eu vou gravar a parte do amigo O que o amigo vai fazer O Bola King vai lá fazer Tá bom? E eu vou gravar essa parte pra vocês verem Beleza? Então fica com a imagem aí Que o amigo vai fazer Tá certo? Beleza, pessoal Então aqui essa é a parte do amigo Eu vou tá gravando aqui a parte que o Bola King vai fazer Beleza? Então a parada é o seguinte, galera Primeiramente aí Você Se registre como motoclube Ou como chefe Pra que chegue a mensagem do convite Do Lester Lá do golpe Do complexo Ok, galera? Esse azulzinho aqui É o convite que a gente precisa ter Tá certo? Eu acho que a galera testou com o golpe O convite do Lester verdinho do apartamento Parece que não funciona Tá certo? Mas enfim Se alguém quiser testar e der certo Deixa nos comentários aí Tá bom? Então o amigo vai fazer o seguinte Chegou aqui a mensagem Beleza Então, galera Ele encosta mais ou menos aqui assim Tá bom? Como eu disse Tem essa parte aqui Eu vou gravar no PS4 Tá bom? Eu já gravei no Xbox Então vou fazer o seguinte Eu vou deixar no primeiro comentário fixado O vídeo do Xbox Então a galera do Xbox Já tem o método aí gravado no canal Tudo certinho Então vai lá no primeiro comentário fixado Eu vou deixar o link lá pra vocês Tá bom? Então a galera do PS4 Vai fazer o seguinte Fica mais ou menos aqui assim Tá bom? Aperta o botão PS Vai na comunidade do canal Hermanos Games Tá bom? Digita lá Hermanos Games Tá? E vai aparecer aí A comunidade do canal Tá bom? Então convide um amigo Pra fazer parte também Já estamos com mais de 2 mil seguidores É uma comunidade recém criada Mas com a ajuda de vocês A gente cresce cada vez mais Ok? Então pessoal Vem aqui em jogando agora Você vai achar algum amigo Que tenha o modo de mira diferente Tá bom? Aqui no PS4 é bem tranquilo Da gente testar esse modo de mira A gente seguiu o amigo Ficou nessa tela de alerta 2xPS Segue de novo E segue Vai lá e clica de novo Olha lá Esse aqui tá com o modo de mira diferente Beleza? Então perfeito Aperto bolinha Cancelo Aperto o menu de interação Fico mais ou menos aqui assim Não precisa ficar grudado na bolinha Do cassino não Tá bom galera? Mais ou menos aqui assim Tá ótimo Beleza? Vem aqui Vamos cometer suicídio Rapidamente 2xPS Na hora que o personagem Tiver caindo E aí galera Presta atenção Não vai vir a mensagem de alerta Primeira Já vai vir a segunda A gente só vai cancelar E rapidamente Entra no cassino Não é pra confirmar A mensagem de alerta Porque não vem a primeira Já vai vir a segunda Por causa do bug Tá certo? Então vamos lá Cometi suicídio 2xPS Entro aqui Cancelo Tá certo? E aí Entrei no cassino Tá bom? Se tudo deu certo O amigo vai aparecer aqui de volta Com o minimapa preto Olha lá Minimapa preto Beleza? Já tá bugado Agora é o seguinte Agora pede pro amigo Ir aqui na lista de serviço E aceita o convite Do complexo Tá bom galera? É necessário aceitar o convite Do complexo Por quê? Porque se você for bugar ali Com o amigo agora Uma Se você se afastar muito do cassino Você desbuga o minimapa Volta a ficar normal E outra coisa Você não consegue chamar veículos Pelo mecânico Somente quando você aceita O convite Do complexo Aí você pode andar por todo Né? O O mapa E consegue ligar pro mecânico E chamar o veículo Que você deseja passar Pro seu amigo Tá certo? E esse método também A gente consegue comprar As roupas do cassino Tudo lá Acessório Máscara Tudo no dinheiro E eu já gravei no canal Então vamos fazer o seguinte Eu vou deixar no primeiro Comentário fixado Você que não viu ainda Você pode ter a sua roupa Dólar e tudo Tem muitos itens bons Pra você comprar Sem ser com ficha Vai comprar tudo com dinheiro Beleza? Então a gente fica nessa tela Da nuvem aqui Um tempinho Após passar um tempinho Vai começar a descer A imagem E a gente vai cair no limbo Beleza? Então vamos dar uma acelerada Aqui no vídeo Veja aí pessoal A nuvem começou a mexer E aí vai acontecer o seguinte O personagem vai cair no limbo Tá bom? E a gente vai aparecer Mais ou menos perto do Monte Chile Ou por ali por perto Tá bom? E aqui já era Aqui o amigo apareceu aqui Liga no mecânico Chama o veículo Vê aí da forma que vai fazer E volta lá Pro cassino Pra poder ajudar A passar o carro Pro amigo Tá certo? Então meu amigo Vai fazer o seguinte Vai ligar no No mecânico Pede uma opressora Tá certo? Ou um veículo Um deluxo Ou um carro qualquer Uma moto Não importa Tá bom? Não vai ver no mapa Porque o ícone dele Fica marcando Que tá dentro do cassino Tá bom? Chegando o veículo aqui Ele pega e volta lá Pro cassino Beleza? Então vamos voltar lá Com a minha imagem agora Beleza pessoal? Então vocês viram aí Exatamente o que Que o amigo vai fazer Tá certo? Meu amigo já fez Já tá bugado Então agora é simples Ele já tá bugado Agora ele vai subir Na garupa da moto Eu vou vir aqui Vou dar uma seta Pra direita Tá certo? Agora ele desce Tá bom? Ele desce da moto Já tô travado Beleza? Caramba Colocou Capacete de pedreiro Viado E aí bola? Tá? Então aqui galera A parada é o seguinte A gente vai usar O modo de mira diferente Então você Vem configurações Controle E eu estou usando Mira livre assistida Vou seguir amigos Com o modo De mira diferente Né? No caso Seja com trava Tá certo? Então beleza O amigo subiu na garupa Ele já tá bugado Tranquilo Eu clico aqui em estacionamento Aperto o botão PS Tá bom? E fico aqui 40 segundos É o tempo de você Deixar aquele like Caso se você Não for inscrito no canal Chegou aqui por acaso Se curtiu o conteúdo Deixa o like E compartilha E compartilha E não esquece De assinar o sininho Pra receber as notificações Quando sai vídeo novo É muito importante Que você deixa o like Porque assim O Youtube Entende que você Gosta do conteúdo Tá certo? E ele sempre Vai te notificar Se você não Deixa o like Vai sair vídeo novo E o Youtube Acaba não notificando Vocês Mesmo você sendo Né? Sendo inscrito E ativado o sininho Então o like É bom Pra vocês É bom pra mim Que me ajuda muito Na divulgação do canal Beleza? Então galera Passado uns 40 segundos Aqui nessa tela A gente fica 40 segundos Aqui nessa tela Tá bom? O amigo vai poder sair É simplesmente Ele aperta o Y Triângulo Pra poder descer Da moto Tá certo? Então ó bola Já passou o tempo Pode descer Tá bom galera? Assim que o amigo descer Eu vou ser puxado Pra dentro Do estacionamento E vou ficar numa tela Preta infinita Nesse momento Vocês vai aí Se você estiver no PS4 Vai na comunidade do canal Tá bom? Digita lá Hermanos Gamer BR Beleza? E vai aparecer a comunidade do canal Você clica aqui E agora Vem ali No amigos jogando agora Tá certo? Jogando agora Segue Um amigo que tiver aqui Tá bom? Fica na primeira tela de alerta Quem é do PS4 Vai fazer o que eu vou ensinar agora Tá certo? Fica aí na primeira tela de alerta Duas vezes PS Clico de novo Se tiver com o modo de mira Vai mudar Olha lá Não mudou Esse amigo não tá com o modo de mira Então eu cancelo Duas vezes PS E vou no de baixo E a gente vai fazer isso Até achar alguém Com o modo de mira diferente Tá certo? Olha lá Fiquei no alerta Duas vezes PS Sigo de novo E mudou Aí Beleza Só aperto bolinha Pra cancelar Aperto Start GTA Online Vou vir aqui Vou vir aqui em Kit Criminal Tá bom? Agora eu saio E desço da moto Pulo Se você demorar aqui Vai morrer Mas não tem problema não Tá tranquilo Pulou Cai no limbo Vai aparecer aqui Perto Bem pertinho aqui Tá certo? O amigo fica ali Onde ele tá O amigo tem que ficar Na bolinha azul Do com Tá certo? Eu vou Tranquilão aqui Vai aparecer duas opções Entrar sozinho Entrar com o amigo Vou clicar pra entrar sozinho Eu clico Novamente Duas vezes PS Já sei que esse amigo Tá com o modo de mira diferente Sigo ele Fico na tela de alerta Duas vezes PS Sigo ele novamente Vai mudar automaticamente Eu cancelo Corro invisível mesmo Pra dentro do carro E a gente vai ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Com o veículo do amigo Tá certo? E aí Frisando Ô bola Pega o seu carro aí Por favor parceiro Frisando O amigo não perde o veículo O amigo O que que acontece O bug Duplica O carro duplica Então eu tenho uma cópia Do carro do meu amigo Ei cara E aí Eu fico O amigo fica com o original Tá bom? E eu Fico com a cópia Do carro dele Beleza? Olha que topzera Tá certo galera? Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Valeu Bola King Pela força Tamo junto parceiro Muito obrigado galera Por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho